Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Quem me acompanha lá no Snap deve ter visto que eu recebi algumas semanas atrás, eu não sei quando que esse vídeo vai sair, mas eu recebi o livro Blackbird da editora VIR. Basicamente, o livro fala sobre uma garota que perdeu a memória e isso é muito, muito, muito importante pra história. E por causa dessa personagem eu decidi fazer essa lista com esses todos os personagens que, bom, são os que eu lembrei e que também sofrem disso de perda de memória. O primeiro filme que me vem à cabeça quando alguém fala sobre perda de memória é o Como Se Fosse a Primeira Vez, que é aquele filme que o Henry, ele meio que se apaixona pela Lucy e a Lucy, ela tem um problema porque ela sofreu um acidente e aí ela não consegue reter as lembranças que ela tem naquele dia. Quando ela dorme, ela esquece o que aconteceu no dia anterior. E o Henry meio que se apaixona por ela e ele tem que ficar reconquistando ela todo dia, dia após dia. Ei, ei, me ajuda, por favor! Eu acho difícil alguém não ter visto esse filme, porque o filme é muito, muito famoso. E um outro filme que também é bastante antigo e esse já é meio que um clássico, assim, provavelmente todo mundo deve ter visto esse, é o Procurando Nemo. Enquanto o pai do Nemo tá na jornada dele de encontrar o filho, ele conhece a Dory, que é um peixe que ela sofre de perda de memória recente e ela basicamente não lembra das coisas que aconteceram há poucos segundos atrás. Ela é meio que o Olívio Cômico, porque toda hora ela tá fazendo uma pergunta, tipo, o que eu tô fazendo aqui? E ela é tão marcante no filme do Nemo que ela vai ganhar seu próprio filme solo, que vai ser Procurando Dory, que vai lançar em 30 de junho do ano que vem, de 2016. Pra quem tava com saudade dela falando baleias, bom, ano que vem ela tá aí no cinema de novo. Tá, ela só deve falar baleias. Procurando Nemo. Ah, Dory. Onde é que ele tá? Que negócio é esse? O que tá fazendo com ele? Uma outra história que também é bastante focada nisso da perda de memória é Maze Runner, principalmente o Maze Runner Correr e Morrer. No primeiro filme e no primeiro livro, todos os personagens que chegam pelo elevador, eles não lembram de nada. Eu não lembro nada. E eles não lembram de nada do passado e, a partir daquele momento, eles vão ter que meio que construir uma nova vida ali dentro da clareira, que é cercada por um labirinto. E nos próximos livros, você vai entendendo o porquê daquilo e que as coisas vão começando a se encaixar e tudo começa a fazer sentido. Como essa saga é bastante focada no mistério, eu não posso comentar muito, então, se você quiser saber, valeu os livros. E agora temos duas séries que meio que mexeram com essa coisa de perda de memória. Só que eu não sei se isso é perda de memória, tipo, perda realmente de memória, ou se é algum retardo mental. As séries são Orphan Black e Agents of S.H.I.E.L.D. O personagem de Agents of S.H.I.E.L.D. é o Fitz. E a personagem de Orphan Black é a Rachel. Os dois sofrem acidentes. E eu não sei se eles ficam com um certo trauma ou se alguma coisa afetou ali na cabeça deles. Mas eu sei que eles não têm uma vida normal depois do acidente. E aí eles meio que ficam nisso de, tipo, eles não conseguem completar uma frase. Pode ser que o cérebro deles tenha sido afetado. Pode ser que aconteceu alguma coisa e eles perderam a memória. Pode ser que eles ficaram meio que retardados. Não sei. Mas eu acho que isso se encaixa um pouco em perda de memória. Porque basicamente eles não lembram sobre muita coisa. E depois, quando eles vão tendo tratamento, eles vão voltando a lembrar das coisas. Mas naquele momento eles não lembravam de basicamente nada. E pra encerrar o vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o livro Blackbird. O livro, ele fala sobre uma garota que em momento algum você sabe o nome dela. Ela acordou nos três de trem com uma mochila no pé dela. E ela tem uma tatuagem no pulso escrito FNV02198. Que tem um pássaro do lado da tatuagem. Eu não lembro se é do lado, em cima, embaixo. Mas na tatuagem tem um pássaro. E dentro dessa mochila que estava ao pé dela, ela tem várias coisas pra ela sobreviver. Tipo, dinheiro. E tem um caderno que tem uma ficha pra você ligar. E tem uma coisa escrito, não ligue para a polícia. E tem um número que é o que ela tem que ligar. Se você quiser saber mais sobre esse livro, eu fiz um vídeo lá por The Maze Runner Brasil. Vou deixar o link aparecendo aqui na tela e também na descrição. Lá eu explico mais sobre o livro, eu falei um pouco mais de detalhes. E pra quem tiver interessado, o livro vai ser lançado agora em junho. Então, se você gostou da história ou se você tá curioso, vá comprar porque agora em junho vai sair. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo. Isso vai me ajudar pra caramba pra saber, né? Se vocês gostaram desse estilo de vídeo. Comenta aqui embaixo qualquer outra coisa que eu possa ter deixado passar. Tipo, um outro personagem que também é bem famoso que perdeu a memória. Outro filme, coisas desse tipo. Se você ainda não me tem no snap, me adiciona lá. É a estante quadrada, assim como basicamente todas as minhas outras redes sociais. E é isso. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.